Eu intercalo vários aplicativos, né? Na verdade. Mas ultimamente eu tô usando o Premiere e o CapCut juntos. Eles estão trabalhando juntos, né? Às vezes eu uso o DaVinci também pra dar uma mexida nas cores, né? Mas o meu foco ali tá entre esses dois. Mas você usa o CapCut do celular mesmo, não do computador? Do celular mesmo. Porque tem no computador também, né? Tem também. Eu também tenho, só que tipo... Eu tenho uns problemas de cor, que é um problema de perfil de cor, daí eu preferi, bah, vou usar no celular mesmo, que daí ele resolve ali mesmo. Eu ainda não sei resolver esse problema. Ele, tipo, produz um vídeo, assim, legal, né? Depois que tu terminou de editar, ele perde toda a cor. Ah, isso acontece comigo também. Ele fica com a cor lavada, né? Porque ele trabalha num perfil de cor diferente. Aí tu vai lá, programa em todos eles. O único que resolve o meu problema é o DaVinci Resolve. Então, no fim, eu acabo dando uma mexidinha nos contrastes lá no próprio CapCut. Daí eu já tô vendo no celular como é que... É isso. O lado positivo é isso, né? Que você já tá vendo aonde vai ser entregue, né? É isso. Então, tipo, tu consegue ver bem certo. Ah, a cor ficou boa aqui? Vai ficar nos outros celulares também, né? Então, ali já não tem erro. Às vezes no monitor do teu computador tá numa cor. Aí tu passa pro teu celular e perdeu totalmente a cor, né? Sim. Tchau. 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 Tchau.